Depois de exatamente... Mano, dois dias farmando, eu finalmente consegui uma das coisas mais importantes pra mim nesse update. As 40 Smile Fruits, que no caso são as frutas aí que a gente precisa pra evoluir os novos personagens da nova atualização. E bom, eu já como não sou bobo nem nada, já vou rodar aqui um personagem, vamos usar o Lufo aqui. Ele tá 93, bbbbb, e legal, veio legal, e já vou deixar ele assim porque a gente vai evoluir ele. E cês tá ligado que quando a gente evolui um personagem, a gente já tem que deixar ele bala. E vamos lá, mano, pra evoluir o Lufo, a gente basicamente precisa de 40 maçãs, 12 estrelas amarelas, 4 vermelhas, 4 rosas, 4 verdes e uma. E vamos lá, King Kong Gun, e pronto. Lufo evoluiu! Evoluído o nosso queridão. E reza a lenda, que quando a gente faz assim ele fica melhor, né? S1 e S-. Ok. Luffy Gear 4, já vamos equipá-lo e vamos pro Dali. Então vamos lá, testar o nosso querido amigo Luffy. E eu já vou ativar aqui os efeitos pra ver se mudou alguma coisa. Eu acredito que não, né? Ele ganhou ali tipo uns efeitos de choque, aparentemente. Tá dando 16 mil de dano. E bom, tá dando um socão aqui. Ele vai dar agora o Argon Kong, né? Que é aquele ataque que ele já tava usando, que dá vários hits. Aumenta um pouquinho daqui. Agora ele ganha o Gatling Kong, né? Seria esse ataquezão malado, mano. Múltiopoderoso. 7.500, 8.250. E agora ele ganha a arma King Kong. Chegando nos 112.343 de dano, 7.0 de SPA e 33 de alcance. E vamos ver como é que funciona isso aqui. Eita! Poxa! Mano, olha isso daqui. Caramba, mano. Não, 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 não. Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui. Meu Deus do céu, mano. Muito top. Deixa eu ver se eu consigo pegar de um ângulo melhor aqui, ó. Nossa, mano. Muito louco, cara. Tipo, muito, muito Monk de Luffy, né, mano? Ó. Caramba. Esse é o ataque. Pelo que eu sei, esse ataque pega aéreo. Esse ataque aqui, ele com certeza pega aéreo, tá? Isso daí é algo que eu meio que já tenho certeza. E vamos continuar upando aqui. 10.000, 12.000, 12.000 ao máximo. Dando seus 145.830 de dano, 6.5 de SPA. Cara, é uma configuração aí muito interessante desse personagem. Até porque, aparentemente, ele entrou no meta. E, cara, eu não sei. Porque, tipo assim, eles acabam colocando os personagens que acabaram de chegar no meta. Naqueles piques, né, tá ligado? Daqueles jeitóveis. E, cara, o engraçado é que são 71.700 pra colocar esse Luffy, né? No total. Onde no level 100, era pra ele dar 161.000 de damage. Provavelmente ele vai dar mais, porque o meu Luffy, ele tá mais malado. Mas o que é mais interessante do Luffy é que ele, basicamente, ele tem um range bem grande. Mas o mais legal, e o que chama mais atenção aqui do Luffy, é que, basicamente, dá pra gente colocar 4 deles. Ou seja, tipo, é muito Luffy que dá pra gente acabar colocando. E eu acho que isso acaba tornando ele, tipo assim, OP por causa disso. Porque são 4 ataques de 145. Ou seja, se a gente fizer uma matemática arredondando pra 150, pra não ficar tão difícil, dá 600.000 de dano, né? Obviamente que eu acho que, talvez, do jeito que ele esteja aqui, se eu conseguir colocar ele no level 100, que no meu tá no 88, provavelmente ele vai tá chegando na casa dos 200.000 de dano. Chegando quase a 1.000.000 de dano, né, mano? Tipo, seria uma boa margem de dano aí, que seria bem interessante, né? Principalmente pra 3 personagens que nem ele. Por exemplo, o nosso Uzui, a gente tem 3, e a gente consegue chegar na marca dos 3, ali, o Panos 3, pra 630, né? Do jeito que os Luffy tão aqui, a gente chega nos 600, ou seja, é bem parelho, né? É bem, bem, bem parelho. Mas se o Luffy chegar nos 200, é 800. Ou seja, ele consegue ser melhor que o Tango em diversos aspectos. Como, por exemplo, o range dele, que é bem maior, que é 38 de range. E o Koldauk é 6.5. Ou seja, ele vai ser bem melhor que o Tango. A questão é que o Tango, ele pode critar. Então tem ataques do Tango que podem chegar a 410.000. Se todos eles critassem, aí seria 1.200.000. Mas mesmo assim, na questão do DPS, o Luffy acaba se saindo melhor, né? Porque ele consegue atacar duas vezes, enquanto o Tango ataca só uma. No caso, o Zui, né? Não vou ficar falando do Tango, mas é só pra vocês entenderem. Então assim, é um personagem muito interessante. Foi a minha primeira escolha de evolução. Sendo que eu tinha como outras opções outros personagens. Eu tinha o Sabo, eu tinha o Soap. Tá faltando mais algum. E eu tinha o Lau, né? E eu acabei optando por upar o Luffy. Inclusive, gastei até tudo que eu tinha conseguido farmar de frutas, né? Até porque quando a gente passa o modo de One Piece, a gente consegue algumas frutas, algumas uvas. E eu acabei usando essas uvas pra poder evoluir o Luffy. Sendo que eu também utilizei alguns personagens, tá bom? Então, de qualquer maneira, isso aqui vai me ajudar muito, né, mano? Eu acho que o Luffy aí vai ser bem interessante porque ele é híbrido, né? Na forma que ele está aqui, ele sim acerta aéreo, que é muito interessante. Não sei se tem mais alguma coisa. Eu sei que quando ele fica shiny, ele fica bonichones, né, mano? Bonichones. Ele tem 10 upgrades. E é basicamente isso. Não tem muito mais o que falar do Luffy. Ele não tem, tipo, uma habilidade especial, né? Pera aí. Ele só dá um hit? Ah, tá. Por causa do ataque. Ataca uma vez em um único ataque. Que o dano declarado pela própria unidade será dividido pelos números de acerto. Isso pode eliminar... Não, não entendi muito bem. Não tem mais nada de tão interessante aqui no Luffy. Mas basicamente é isso, né, mano? Ele tem um range bem interessante, ó. Tipo, aqui, por exemplo, nesse mapa ele pega quase o mapa inteiro. Isso é bom. Isso é bom mesmo. A gente, às vezes, precisa de um personagem de ataque meio rápido. E 71 mil, se a gente for colocar na ponta do lápis ali, não é tão caro. Se for olhar, tipo assim, é a média, mais ou menos, dos personagens. Obviamente tem personagens mais baratos, mais caros. Mas eu acho que o Luffy ali não foge de tanto. Gostei bastante, né? Eu já imaginava que talvez poderia ser um personagem muito forte. Obviamente que a gente ainda tem que deixar ele no level 100, né? Mas eu não sei aí se ele mesmo é tão, assim, está tão, assim, no meta, né? São coisas que a gente ainda precisa refletir melhor. Eu preciso testar ele mais vezes. E principalmente colocar ele no level 100. Que daí eu vou ter uma certeza maior se ele realmente, ele precisa... Se ele tem espaço aqui dentro do meta ou não. Só do fato dele já estar acertando aéreo, dessas questões que eu falei pra vocês, já é algo muito interessante, né? Ele pega um range bem legal. A única questão é que ele não pega os hits, né? Tipo, que nem o Zui. Ele pega vários hits. Tipo, ele consegue quebrar escudo mais fácil. Ele consegue fazer algumas coisas bem mais fáceis, né? Isso que eu tô falando é em questão do Zui aí. O nosso... O nosso Hashira, né? Bom, de qualquer maneira, vou upar. Vou continuar aqui o pano meninão. Afinal, eu ainda preciso pegar mais um personagem que eu ainda não peguei. Não sei se eu vou conseguir pegar esse personagem. Eu também ainda preciso farmar mais frutos. Vai ser um pouquinho complicado, mas com certeza a gente não vai desistir. E, bom, de qualquer maneira, era isso. Eu queria trazer o Luffy pra vocês. Espero que vocês deem valor, porque demorou pra caramba pra gente conseguir fazer esse personagem. Bom, mas de qualquer forma, mano, espero que tenham gostado. E comentem aí qual que vocês acham que eu devo upar. Se eu devo upar o Lau, se eu devo upar o Sabo, se eu devo upar o Sop. Comentem aí. Tchau.